A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? Se tem sentimento, por que cê tá complicando esse nosso momento? Porra tá tão complicado, quero ficar do seu lado Chimbala e é tipo gado, não quero ser o seu gado Final de semana na cama, mas não de cama Contigo é mó drama, tô calmo, bem dala e lama Acho que eu te quero, não sei dessa briga Baby, não te espero, baby, não me siga Gosto de você, o que tem que ser Já tá assim, bebê, já sei que não vai dizer, diga Com seu corpo, no meu corpo, nosso corpo vira Tudo que a gente nunca foi só Eu e você, tem tudo a ver Eu e você, tem tudo a ver A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento, por que cê tá complicando esse nosso momento? Porque perder mais tempo e é Eu odeio planejar, gosto mais de deixar A vida leva mais A vida leva mais, se ela me levou até você E se tem sentimento, por que cê tá complicando esse nosso momento? Porque perder mais tempo e é A vida é curta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento, por que cê tá complicando esse nosso momento? Por que perder mais tempo, yeah Por que perder mais tempo, yeah Por que perder mais tempo, yeah